Olá meus amigos, seja todos bem-vindo ao nosso canal. Peço para todos que ainda não é inscrito que se inscreva e adicione o sino das notificações. Deixe o teu like, faça parte desta família, que Deus lhe abençoa. Vamos agora para o vídeo de hoje. Se inscreva no canal. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.